Música Bom dia piratas, tudo bom com vocês? Noturno aqui trazendo pra vocês mais um vídeo semanal de perguntas e respostas Só que o vídeo de hoje não vai ser de perguntas e respostas O vídeo de hoje vai ser como matar essa mosca que tá passando aqui e tá me enchendo o saco Não, não, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Eu falei que de sexta-feira eu ia postar um vídeo diferente que vai ser o seguinte Eu vou pegar alguns comentários que vocês fizeram nos meus vídeos anteriores E vou comentar esses comentários, dar um pequeno pitaco sobre esses comentários Vocês vão ver como vai ser o estilo, então deixe aqui embaixo nos comentários Não só a sua pergunta, mas também o seu comentário Porque quem sabe de sexta-feira eu não pego ele pra comentar aqui No, 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 no quer ser pirata, porque piratas são legais, piratas são bacanas. Então eu falo bom dia, porque eu sou educado, eu gravo de dia, eu tento, pelo menos, postar o vídeo de dia, vocês são piratas, então eu falo bom dia, vocês, piratas. Bom dia, piratas, BDP. Rony Godoy, Rufy e Nani, Zoe e Robin, Sanji e Violet, Usopp e Vivi, Lau e Bonin, o resto vai morrer sozinho. Nossa, mano, que mórbido, você salvou 10 pessoas do mangá inteiro, o resto todo vai morrer sozinho. Talvez seja a hora aí de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma namorada, um namorado, não sei. Otário de Pontes Júnior, o Bruno que casaria com uma minky cachorro. Genial. Matheus da Colete, mano, odeio de falar de casais, sinto muito, mas desse assunto tô fora. Matheus Henrique, apareci e apareceu de novo, yes! Paulo Longo, eu também não sinto frio, toca aqui. Opa, é nóis! Caio Lima, o áudio tá com um pouco ruim por conta do eco-forto. A China tá no ar, tá no ar. E eu acho inclusive que o áudio nunca esteve tão bem como nos últimos vídeos que eu tenho postado pra você. Eu acho que o áudio, ele faz grande parte, grande diferença no vídeo. João Vitor, só não curto a abertura. Desculpa, qual abertura que você não curte? Essa abertura? Maia Alquira, vídeo foda do caralho. Amei, cara. Valeu, mano. Você é do caralho também, velho. É isso aí. Porra! Saindo da jaula do mundo. Lucas Barbosa, só uma sugestão. Tenta editar mais os seus vídeos, cara. Exemplo, colocaram as imagens e tal. Ah, mas é pra já. Seu pedido é uma ordem. Vamos de Ney Chaves. Cara, sempre gostei dos seus vídeos. Mas depois que você voltou, os seus vídeos ficaram sem conteúdo e cheio de achismo. Olha, eu acho que não. Eu acho inclusive até que os achismos que eu falo, eles são totalmente cheios de conteúdo. Eu acho inclusive que você às vezes precisa achar um pouco melhor as coisas que eu falo pra você. Eu acho também que não existe essa palavra achismos. Então, tudo que a gente acha, a gente acha porque são achismos. E existe mesmo a palavra achismos. Então, eu acho assim. Jorginho Souza, aí capitão, logo mais quero ver esse canal com 100 mil inscritos. Olha, meu querido, isso é uma coisa que eu também espero muito ver, viu? Olha, eu vou me empenhar, hein? Eu tô aí, 100 mil. Vamos lá. Tá muito longe ainda. De geral, Júlia, o problema é da onde New Roof vai tirar poder pra enfrentar a Big Mom. Do teu cú, viado! Trollê! Não lembro. Ué, ué. Joshua Soares. Nossa, cara. Como você não viu... Pô, desculpa aí, Joshua Soares. Eu não vi, cara. Às vezes aconteceu alguma coisa, eu não lembro muito bem, mas alguma coisa aconteceu que eu não vi o que tava acontecendo. Porque às vezes a gente não vê, né? Passa batido, não vê. Acontece alguma coisa... Ah, tá aqui. A gente vai evoluir no canal pra ficar muito mais foda. Inclusive, eu acho que se todo mundo compartilhar seus conhecimentos, suas opiniões, talvez a gente ache alguma coisa sem achismos. Então, eu acho que eu já venho nessa. E um grande abraço pra vocês. E tchau! E eu acho que eu desejo um bom dia pra vocês. Eu acho que isso é café. É leite.